Então, um suplemento muito bom aí para você que tem dores nas costas e está querendo curar essa dor nas articulações, ele te ajuda de diversas formas, tudo natural, beleza? Só se atenta na hora da compra, porque ele não é vendido em farmácia, não é vendido em site do LX, nada, ele só é vendido pelo site oficial. O site oficial é esse que eu vou estar deixando o link dele na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, beleza? Se você for comprar, compra apenas por esse link, que é o link que vai chegar correto na sua casa, na sua residência ali, dependendo da região que você mora, pode demorar até 5 dias, mas normalmente demora menos. No meu, depois que eu fiz o pedido e paguei, eu paguei por cartão de crédito, demorou 3 dias, já estava na minha casa e eu moro no Paraná, no interior do Paraná, beleza? Então, inibidor, suplemento aí muito top para vocês que tem dores nas articulações, costas, lombar, beleza? Recomendo. Valeu, até mais! Olá, tudo bem? Se você chegou até esse vídeo e você está querendo informações sobre o encapsulado inibidor, eu me chamo Rodrigo e nesse breve vídeo eu vim falar um pouco sobre esse inibidor, como ele funciona, a forma correta de tomar e falar como ele funcionou para mim, né? Porque eu já faço uso desse inibidor, já vai fazer em torno de 2 meses, mais ou menos, e falar um pouco dessas dores que eu sentia e que foram solucionadas pelo inibidor, beleza? E dar um alerta muito importante aí, então fiquem até o final do vídeo. Então, o inibidor é um encapsulado aí natural que é ideal para você que tem dores nas costas, dores de articulação, coluna, lombar, para você que já se machucou. Por exemplo, eu tinha muitas dores no meu joelho, porque quando eu era mais novo eu acabei me acidentando e rompi o ligamento. E vira e mexe eu vivia voltando essas dores em mim, sentia muita dor, principalmente quando esfriava. Eu sentia uma dor absurda que até me impedia de às vezes andar mesmo, porque o joelho meu às vezes travava. Fora a dor nas costas, porque eu trabalho em um escritório e eu passo muito tempo sentado na frente do computador em uma cadeira. Tudo bem que a minha cadeira é confortável, mas muito tempo desgasta a coluna. Então eu tinha muitas dores no joelho e na coluna. E eu já tinha tomado vários remédios aí naturais, vários remédios manipulados, remédio que eu pesquisava na internet, chás, de tudo um pouco, e gastava muito tempo nessas pesquisas e dinheiro também. Porque, tudo bem que coisas naturais são baratas, mas muita, você acaba gastando bastante dinheiro. Então eu pesquisando, achei um vídeo de um rapaz falando bem do inibidor, que estava curado, que agiu rápido no organismo. E resolvi dar uma chance, comprei o inibidor, né? Cada pote vem 60 cápsulas, cada pote dá pra um mês. Então eu comprei o kit maior, o kit ali pra mais meses e comecei a fazer o uso diário. Que o recomendado é duas cápsulas ao dia, né? Uma de manhã e uma à noite. Eu tomava uma antes de cada refeição principal, antes do almoço e antes da janta. E tomando dessa forma, na primeira semana eu já senti uma diferença ali, sabe? Já não estava mais me incomodando tanto no meu joelho. E quando completou um mês, eu, cara, tinha um pouquinho de dor de vez em quando? Tinha, mas estava quase nula a minha dor. Então, pra mim foi um suplimento, um encapsulado aí que me ajudou muito. E o melhor de tudo, que o inibidor, ele é um encapsulado natural. Qualquer pessoa pode tomar, não tem contraindicações. Se você tiver algum problema, algum outro problema de saúde, você pode tomar tranquilamente. Ele é 100% natural. Ele é aprovado pela Anvisa. Então, cara, é um suplimento muito bom, natural. Ele não vai prejudicar outras coisas, a sua saúde. Ele só vai te ajudar. Só que como ele é um suplimento natural, pra você sentir o efeito dele ser um efeito que vai permanecer em você, você tem que fazer um controle correto. Vamos dizer assim, não adianta você tomar durante um mês, passou a dor e você parar de tomar. Não vai resolver desse jeito. Você tem que fazer esse controle correto. O que seria? Você tomar ali durante de 3 a 5, 6 meses, dependendo do seu organismo, diariamente. Você tomando dessa forma, eu garanto que quando você terminar esse tratamento, você não vai sentir mais dores. Igual eu não estou sentindo. E olha que eu nem terminei o tratamento ainda. Estou pela metade do meu tratamento. Então, um suplimento muito bom aí pra você que tem dores nas costas e está querendo curar essa dor nas articulações. Ele te ajuda de diversas formas. Tudo natural, beleza? Só se atenta na hora da compra, porque ele não é vendido em farmácia, não é vendido em site do LX, nada. Ele só é vendido pelo site oficial. O site oficial é esse que eu vou estar deixando o link dele na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, beleza? Se você for comprar, compra apenas por esse link, que é o link que vai chegar correto na sua casa, na sua residência ali. Dependendo da região que você mora, pode demorar até 5 dias, mas normalmente demora menos. No meu, depois que eu fiz o pedido e paguei, eu paguei por cartão de crédito. Demorou 3 dias, eu estava na minha casa e eu moro no Paraná, no interior do Paraná, beleza? Então, inibidor, suplemento aí muito top pra vocês que tem dores nas articulações, costas, lombar, beleza? Recomendo. Valeu, até mais.